Um surto de gripe equina e o Estado interditou parte do Hospital Veterinário da Unesp, em Jabuticabal. A tosse é um dos sintomas. Os animais começaram a passar mal há pouco mais de uma semana. Dos 19 cavalos que estão no Hospital Veterinário da Unesp, em Jabuticabal, 11 tiveram a gripe. Começou com um animal que veio se tratar aqui. Ele já estava com uma doença bem evoluída. Depois de uns 20 dias dele internados, outros animais começaram a apresentar os sintomas. O tratamento é simples, mas exige cuidados. Os antitérmicos, os animais que apresentavam aumento de temperatura, usam um antimicrobiano, um antibiótico. Por causa do surto de gripe, a Defesa Agropecuária Estadual interditou parcialmente o Hospital Veterinário. Por um mês, está proibido o recebimento de novos cavalos, exceto em casos de emergência hospitalar. E a emergência que requeram um tratamento cirúrgico, como as cólicas, por exemplo, nós recebemos. E para isso o hospital funciona 24 horas. O professor explica que não há risco de transmissão para outras espécies ou mesmo para o homem. Ela acomete cavalos, burros, mulas e jumentos. Não passa nem para outros bichos, nem para o homem? Não. A Defesa Estadual coletou amostras de sangue dos animais para confirmar o diagnóstico. Nós temos que fazer isso aí como medida preventiva. É muito importante para que epidemiologicamente não se dissemine para outros lugares. Então, nós não podemos deixar com que esse problema saia dessa unidade, saia do campus, da universidade e vá para outros criadores, outros aras e assim por diante. E por isso o veterinário também diz que é importante que os criadores vacinem os animais contra a gripe equina. Então, nós temos que fazer isso aí.